Eu planto e perfumo o jardim, cubro de terra o caixão Eu fico gago quando falo de mim, isso não tem solução Eu só, só sou o jardineiro, eu só, só sou o jardineiro desse lugar Eu cavo uma cova profunda, é isso que eu sempre fiz Eu cuido de jazigos imudas, isso me deixa feliz Eu só, só, só sou o coveiro, eu só, só, só sou o coveiro desse lugar As flores vão dizer o que você precisa saber Um dia vão morrer